Salve, salve galera! Tudo bom? Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Vocês falam com o André e vamos aqui para mais um vídeo. Hoje eu trago para vocês a atualização semanal, galerinha. Como eu já tinha dito, a Konami trouxe mais uma vez o empresário da UEFA Euro 2016. Está final week, ou seja, semana final desta que está sendo a campanha da Euro 2016. Ela começa informando que a batalha pelo orgulho nacional entre as seleções está esquentando na UEFA Euro 2016. Já que estamos chegando nas semifinais. Na verdade, já estamos aí ontem. Portugal venceu o país de Gales. Então, segue hoje com o jogo da Alemanha e da França para decidir o segundo finalista. Beleza? Bom, nessa atualização temos aí empresário especial, lista de técnicos e a possibilidade de pegar aí um empresário através da Copa Desafio contra o computador. Como de praxe, a manutenção aí com este empresário. Ou melhor, a atualização com este empresário é até o dia 14, ou seja, uma semana. Nós temos aí, nesse empresário, jogadores aí, como sempre, com overall a partir de 75, são as bolas douradas, tá? E também tem um empresário que garante aí uma contratação com overall acima de 80, né? Então, é aquela famosa, o empresário de 100% que vocês podem fazer uma contratação. Os jogadores são baseados, como sempre, na última atualização da campanha, tá? 4.0. Nós também podemos consultar a lista de alvos. Também teremos aí a lista de 4 grandes técnicos que comandam estas seleções nas semifinais. Beleza? E como eu já fui indicado, foi listado aqui no início, vocês podem conseguir um empresário também através da Copa Desafio contra o computador. Beleza? Então vamos lá para o MyClub. Bom galera, de volta ao MyClub, nós temos aqui, na aba partida, as opções que vão dar direito para vocês conseguirem dois empresários desta semana. Um através da Copa Desafio online. Assim que carregar, vai ter aqui a lista de competições, vencedor leva tudo. Nesse campeonato, vocês terão que jogar apenas uma partida, tá? Contra um play, então coloque seu melhor time, sua melhor formação. Assim que vocês conseguirem ser campeões, vocês terão direito a um empresário da UEFA 2016 Stars Final. Estrelas da final da última semana, tá? E a partir da próxima vitória, vocês terão apenas a bonificação de 500 GPs. Também na aba partida, nós temos aqui, Copa Desafio contra o computador. Carregando a lista de competições, nós temos aqui o primeiro campeonato, UEFA Euro 2016. Bom, nós temos aqui este campeonato, para participar, vocês terão que jogar aí quatro partidas. Um no modo normal, dois no profissional e um no modo crack. Assim que vocês conseguirem ganhar as quatro partidas, terá direito aí mais um empresário também da UEFA Euro 2016, tá bom? A partir da segunda vitória, vocês terão aí a bonificação de 1000 GPs, ok, galerinha? Vamos lá agora para a lista de técnico. Bom, já no menu contrato, nós temos aqui, ó, contratar técnico, tá? Veio ter quatro técnicos nesta semana, tá? Aqui, além da lista diária, que é sempre renovada, tá? Mais uma vez aí, nós temos o Joaquim Low, tá? Com esta formação 4-2-3-1. Nós temos aí as informações. É o mesmo técnico que estão vindo aí as semanas aí desta campanha, tá? Lembre sempre que dá uma olhada ali na linha defensiva e na densidade. É a mesma das semanas anteriores. O DJ Deschamps, tá? Que para mim já está liberado aqui, é, para fazer essa compra em GPs. No caso, já tem esse técnico, tá? É bom. Temos aí o técnico de Portugal, que é esse aqui, ó, Soto Maior. Se eu não me engano, o Coleman é o de País de Galhos, aqui, ó. Então, temos os quatro técnicos aí. Temos mais alguns outros que vocês podem também dar uma olhada. Ok, galerinha? Vamos aqui agora para o empresário especial, que é a cereja do bolo, tá? Eu já tinha dito no vídeo, no último vídeo, tá? Para quem não conferiu, dá uma olhada aí. Aqui foi do campeonato da UEFA que eu estou trazendo, da Euro, tá? Que, provavelmente, a Konami traria apenas 77 jogadores dessas quatro seleções. Tá? Eu estava até um pouco receoso por conta do jogo de ontem, mais se ela traria a seleção que perdeu, mas, mesmo assim, ela trouxe, tá? Então, foram apenas 77 jogadores, galera. Vamos ver aqui a lista de alvos desse aqui, normalmente, que fica, ó. Vocês podem ver que são 77, como eu já tinha dito, tá? São 60 bolas pretas, tá? E 17 douradas, tá? Se eu não me engano, de todos esses jogadores aqui, do País de Galha, são os que menos tem jogadores. São 10 apenas, tá? Os demais são tudo aí, 20 e poucos. Vou te falar, ó, os monstrãos aqui, ó, os Fera Braba, ó. Cristiano, Noia, Beio, Boateng, Milha, Soestag, Hummels, Pogba. Galera, só os tops, só os tops aqui. Vale a pena torrar todos os GP que vocês têm, tá? Neste empresário. Eu acredito que seja o último empresário de peso que vai ter aqui no PES 2016, tá? Nós veremos ter aí, provavelmente, empresário das Olimpíadas, mas não sei se vai ser neste naipe aqui, tá bom, galerinha? Vamos aqui abrir uma bolinha aqui neste de 100%. Aqui vocês podem ver que é só 60, que é os bolas pretas, tá? Vamos ver aqui, alguns deles eu já tenho. Vamos ver o que eu consigo contratar aqui, tá? Vamos lá, pagar 10 milzão. Ontem a Konami aí deu 10 mil GP de bonificação, tá? Ela falou que a partir do dia 7 ia dar umas premiações aleatórias, tá? Lembrando também que eu vou estar zerando esse empresário, então fique atento ao canal que eu vou estar trazendo os demais vídeos aí pra abrir todos esses jogadores. Como sempre, vem um jogador carniça, tá? Ih, não, veio o Quaresma. Tá bom, veio um atacante aí de Portugal, tá? É um bom jogador, entendeu? Não tem nada de mal pra falar dele. Tá aí, o empresário desta semana de 100%. Tá bom, galerinha? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Conto sempre aí com o seu like pra dar crescimento aí no canal, como sempre estão fortalecendo aí. E para dar fortalecimento a essa série semanal que eu sempre trago aqui pra vocês, tá bom? Um abração a todos. Até a próxima aí com mais um vídeo. Valeu!